A Comissão Anticorrupção sensibilizou as medidas de prevenção e combate à corrupção, junto dos cargos de chefia da Autoridade Nacional de Comunicações. A Comissão Anticorrupção promoveu as ações de sensibilização sobre as medidas de prevenção e combate à corrupção. O Comissário Anticorrupção, Sérgio de Zuzornai, destaca a importância de sensibilização para que os cargos de chefia possam declarar os seus rendimentos dos bens móveis, integridade e conflitos de interesses. As ações de sensibilização sobre regime de declaração de rendimentos dos bens móveis e interesses para que os cargos de chefia devem apresentar declarações, incluindo membros de família. A declaração visa evitar os conflitos de interesses e saber as riquezas acumuladas durante o mandato nas instituições de Estado. Já o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, João Olivo Freitas, Os funcionários são servidores de Estado, por isso devem ser entendidos os conteúdos da lei da medida de prevenção e combate à corrupção. A Comissão Anticorrupção sensibiliza a Lei nº 7, barra 2020, sobre o dever dos funcionários para cumprir as regras. A Comissão Anticorrupção já lançou na semana passada o sistema de plataforma online sobre a declaração dos rendimentos dos bens móveis e interesses. Por isso, os cargos de chefia nas instituições de Estado precisam declarar as suas riquezas a cargo. A Comissão Anticorrupção resiste atualmente mais de 100 instituições de Estado que vão declarar as suas riquezas à Comissão Anticorrupção e Tribunal do Supremo. Entretanto, a Autoridade Nacional de Comunicações conta com 42 trabalhadores, 9 dos quais assumem cargos de chefia. Verônica Barros e Bento Martins, na reportagem.